Deputada da Comissão C, Fernanda Leira Teten, Parlamento aprova o orçamento do Fundo Covid-19 da Rua, mas da companhia local Cira Cidauqueta em pagamento, inclui compromisso Cira CELUC, Rondonê, deputada da oposição Senertene Mosh, o seu Instituição Controlo Cira Nessancar, o PDG Azota, inclui Tribunal de Contas, Atos Serviços Romacax Liutano, onde acompanha o processo de execução do Fundo Covid-19. Dada Mosh, a cesta básica, sem a classe simu, subsídio Macai, na bela, simu dao, a cesta básica. Isso é complicado. Então, a capacidade de compra para a cidadã, não Mosh, aça é desenvolvimento econômico. Agora, a economia, a gente não deve, a gente não sabe. Não é, perguntei. Segundo, eu vou ir a cabeça, a pergunta, o ministro Ciro Lhata. Segundo, se itala-selo, o sangue não se aceita para que ele nem, devem se precisar rentar em 2020, orçamento de 2021. Bahau, estranho, têbes. Cataque, nesse saldo, a tudo, o sangue se bot, por volta de 149 milhões. E daí nem ia na bela. Inclui, né, saldo, né, que se dá o que apura aos ministérios das finanças? Montante lhe buquida, cata que se na tete balanço, né, se ela executa ou não, não considera saving. Agora, eu não ia perguntar, para ministro das finanças, saving, né, quando eu não uso a osang, né? Mas agora, se deve, é uma barata, né? Há, não sabe, se na tete, deve, né, poupança? Ou, governo, megera lá, até, né? Ida, nem é complicado, bot. Tu ir lá, lós, o balanço, né, be, irra, dívida, né, be, que governo, irra, bah, fundo, covid, nem, arrasic, nem, a execução, bah, assunto, saída, deit, que liga, ro, covid, tem que selo. Porque, por um lado, o governo, até te der, a tu incentiva, se a tu privado. Mas, por outro lado, hamates irá, através de, halotusan, ilacelo. Além de, né, deputada Freitlin, Lídia Norberta esclarece, governo executa fundo covid-19, ter fase por fase, tampa pandemia covid, se dá o catene, bem, hira, macato, termina, ou, né, governo precisa, halos estão, hô, diak. Mas, que, né, minha parte reconhece, e a empresa balan, se dá o que é, tam, pagamento. Já no fundo covid, tem que ser executa, enquanto que moras, nesse dado, que é, se dá o que é, nem, 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 a lógica, na, nem, se moras, né, continuam a existir, ramos, se dá o que é, tem, ramos, gestão, milha, nem, nem, lá, já, justo, para, o de noné, a, o de noné, o de noné, se dá o saldo balan, orçamento balan, ou de velha, até, de para a unha, na cidade, e de velha, a sorga, o problema da covid. Agora, o orçamento, não é, se dá o gasto, não, então, a todos falam, vou te dar um fundo, nem, 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 significado, etc., fundo, né, significado, é um orçamento, que é determinado, por certos assuntos, assunto com tempo indeterminado, mas tempo indeterminado, e tal, a determina, nem, tal, a tene, vem, e tal, a rotulosa, trabalhando, a ver, dentro, desrexcuta o outro, queira, desrexcuta o outro, queira, depois, quando, rotul, covid, desrexias, e tal, a futilosa, não se vê, a tobe, até, nem, nem, em senso, de senso comum, você ser humano, não? O Parlamento Nacional aprova o pedido de transferência extraordinária do seu fundo petrolífero para da Ruluk, a mutu, toco, atosrua, lima nulo, maibu, toco, nato sida, reforça, cofre, estado, no dólar americano, toco, nato sida, ba fundo covid, inclui o dólar toco, lima nulo, ba recuperação econômica. No e a transferência da Ruluk, o Parlamento Nacional aprova o tan, montante, toco, nato srua, o aluno resímen liu, Fátima Pereira, e Lugayo, de Emén.